Conexão Brasília, nova manhã. Diego Amorim comenta hoje um episódio envolvendo um deputado federal que precisou ser contido num shopping de Brasília, como é que foi isso, hein, Diego? Pois é, Nonato, na noite da última terça-feira, o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, bastante conhecido já aí nacionalmente nas redes sociais pela postura que ele que ele tem adotado, um pouco mais, digamos assim, no mínimo, aguerrida, efusiva, ele acabou se envolvendo numa confusão com outros dois homens num shopping na região central aqui de Brasília, na versão dele, André Janones, ele estava jantando quando esses dois homens chegaram ali pra importuná-lo, pra começar a xingá-lo e tudo mais, eles se levantaram, começaram ali a trocar acusações, e o André Janones acabou cuspindo, dando uma cusparada em direção a um desses dois homens. Seguranças do shopping obviamente tiveram que ser acionados, e o deputado federal André Janones acabou sendo contido ali e até escoltado, até deixar esse shopping aqui em Brasília. Você que nos acompanha com imagens pelo YouTube do Jornalismo da Nova Brasil, vê aí algumas cenas que rodaram nas redes sociais de terça-feira à noite pra cá. O Janones, Donato, Michele, alega que está sendo ameaçado, inclusive ele partilhou aí nas redes sociais uma mensagem que recebeu de uma pessoa dizendo que gostaria de metralhar, de metralhá-lo, perdão. Políticos sempre foram alvos, mas me parece, eu vou ousar fazer esse comentário hoje aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM, de forma alguma cair na tentação de culpar a vítima, nada disso, mas pra gerar uma reflexão, me parece que a postura do político pode acabar impulsionando ou não esse tipo de coisa. Você dificilmente vai ver um político como Antônio Anastasia, que foi de Minas Gerais durante muito tempo, hoje ele é ministro do Tribunal de Contas da União, passando por situações como essa, né? E nesse sentido, de verdade, eu me preocupo com parlamentares como André Janones, com com temor real do que que pode acontecer mais do que o que já tá acontecendo, né? Eu até brinquei assim, brinquei não, mas fiz um comentário ontem aqui na nossa redação da Nova Brasil em Brasília, olha, eu não sei mais o que vai acontecer com o André Janones, eu tentei falar com ele ontem, tentei falar no gabinete, na chefia de gabinete, na assessoria de imprensa, não consegui, porque além de entrevistá-lo, eu queria ontem falar com ele assim, deputado, você não tá com medo não do que que mais pode acontecer, porque é com muita frequência a gente tá vendo o senhor envolvido em confusões, não somente dentro da Câmara dos Deputados, mas também fora da Câmara dos Deputados, né? Ele e ele parece que tá gostando de tudo isso, publicou ontem um vídeo falando em arena dos deputados, em bater de igual pra igual, chamando os outros de desgraçados, vagabundos, lixo humano e outras expressões como essa e a minha preocupação real, Michele Nonato, ouvinte, é de que isso realmente vá se escalando. A gente tem perfis de políticos que historicamente são assim, além do André Janones, recentemente a gente pode citar uma atitude destemperada do candidato à Prefeitura de São Paulo da Atena, também na convenção do PSDB, a gente tem episódios envolvendo o Ciro Gomes também, né? Em Brasil inteiro já, no Ceará, aqui em Brasília ele já se envolveu em confusões. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tem esse temperamento e me parece que esse perfil de político quer muito plateia, né? Plateia que seja pra se escandalizar, pra aplaudir, pra criticar, mas uma plateia mesmo, né? E antes essa plateia era muito restrita, hoje nós temos essa plateia das redes sociais, que ela dura vinte e quatro horas por dia e é uma multidão garantida e eu realmente de novo digo, temo que coisas, que as coisas fiquem no nível de agressão mais grave, né? Político, pra concluir, Michele Nonato, é tem que ter habilidade que passam por aguentar eh zombarias, por aguentar protestos dentro e fora do parlamento, né? Aí muitos falam assim, ah, mas eu não tenho sangue de barata. Sim, todo mundo tem o seu limite ali, digamos assim, mas um bom político, um político raiz, não esses políticos de redes sociais como a gente vê hoje em dia, eles precisam estar prontos pra lidar com esse tipo de situação num shopping, num restaurante, num hotel. Eu me recordo da época da Lava Jato, talvez você ouvinte se recorde também, onde isso foi se espalhando também pelo país e e você gosta ou não da Lava Jato, eh isso isso não é, isso não é algo também desejável, né? De que a gente veja nas ruas pessoas indo pra cima de políticos, querendo bater em políticos, eu tô falando de políticos, mas ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, também passam por isso quando são encontrados lá em Lisboa, Gilmar Mendes já passou por isso, Barroso já passou por isso, Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin, que nem ministro era, era advogado também, eh foi abordado no aeroporto aqui de Brasília, então assim, eh eh a gente precisa pensar sobre isso como sociedade, porque mesmo quando for contra o político que a gente não gosta, a gente precisa entender as consequências disso, até quando vai isso? Tem um caso que eu trago pra ilustrar e finalizar do do ex-ministro da Fazenda Guido Mântega, talvez você se recorde, Michele Nonato ouvinte, ele estava no hospital, no restaurante, na lanchonete do hospital em São Paulo, eh quando foi abordado por pessoas também dizendo vai pra Cuba, sai daqui, vai pro SUS, então veja, nem mesmo no hospital, numa situação de vulnerabilidade, né? Eh políticos escapam desse tipo de coisa, né? Então, é uma situação que infelizmente a gente vê escalando, repito, não somente dentro do parlamento, mas fora do parlamento e a postura de alguns políticos como do André Janões, que é esse caso específico que a gente tá tratando hoje, acabam estimulando, então acho que precisa uma autocrítica, precisa todo mundo respirar fundo, viu Michele Nonato? Pensar é um pouquinho na sua postura, porque ficar chamando os outros de vagabundo, de lixo humano, eh isso infelizmente, isso aqui não é um desejo não, nem Uruca que eu tô jogando pra cima do André Janões não, isso é fato, você, você joga isso pra fora, você recebe isso, a vida, eu acredito muito nisso, você recebe, você planta e você colhe, dois mais dois continuam sendo quatro, né? E infelizmente e obviamente ninguém quer eh que aconteça coisas piores com o Janones nem com qualquer outro parlamentar, mesmo aqueles que a gente não vai muito com a cara, Michele. É isso, vamos deixar esse, essa arena só pro Rock Balboa, porque na política cê tem que resolver, na conversa é no diálogo. Obrigado, Diego, até amanhã, meu caro. Até amanhã.